Olha que cocôzão Tá vendo aqui ó Nossa que fedor Vem aqui ô Jim Olha aqui a cagada que você fez E aê seus cabeçudos Olha isso tudo na boa. Ai. Tô louco, Thor. Você quer a rupquinha, Thorzinho? Quer a rupquinha? Ai, que cachorro lindo. Quer a rosca, Thor? Quer a rosca? Ele fica louco pela rosca. Ai. Ai. Nossa, mano. Vou cortar suas unhas. Lazareto, Thor. Eu vou jogar pra você. Tem. Tem, negro. Vamos lá jogar pra você. Eu vou jogar a rosquinha pra ele. Ele vai lá. Eita, caramba. Quase que eu caí, mano. Nossa, que cagada. Quem foi que fez esse cocôzão aqui? Ai, ai, ai. Viado. Quero saber qual dos dois fez esse cocôzão aí. Olé. Olé. Ô, pisou na merda, cuzão. Olha lá, pisou tudo na merda. Para pegar. Pisou na merda, Thorzinho. Nossa, que cocôzão. E o Thor veio aqui e ainda pisou. Você pisou no cocô. Você pisou no cocô, seu cagão. Pegue ele, Odin. Você é o dono daquele. Cocô? Seu cagão. Foi você? Ou foi você? Qual dos dois foi que cagou ali? Eu quero saber. Olha só. Que cocô mais lindo, nego. Cocôzão. Seu cagão. Ah, tá tomando uma aguinha na piscina. Sem vergonha. Eita, nego fedorento. Seus meus cachorros. Uma delícia. Rebola, rebola, rebola. Olé, rebola. Noque, traz o brinquedo aqui. E você, Odin. Vai pegar o brinquedo dele, Odin. Vai lá. Vai dar uma mijada aí. Uma mijadinha, nego. Que delícia. Vai dar o brinquedo aqui para mim. Dá o brinquedo aqui para eu jogar para você. Isso. Não vou jogar nada. Vem pegar. Vem lá. Vem pegar. Vem. Vai pegar a rosquinha. Olha só. Querendo vir dar o bote. Bem devagar. Vem então, nego. Olha só a rosquinha. Odin, ó. Quero ver ele lá, ó. Vem pegar sua rosca. Você quer a rosca dele? Tu pega a rosca. Não. Pega a rosca. Não. Pega a rosca. Não. Pega a rosca. Vem, Torzinho. Vem pegar a rosca, nego. Vai lá. Vem devagar. Vou pegar sua rosca. Quer pegar, ó. Olé. Olha aqui, Odin. Olha, Torzinho. Concentração. Calma. Concentração. Concentração. Olha a cara dele. Concentração. Não. Concentração. Vamos ver. Aqui. Opa. Cheira, 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 cheira. Vou pegar. A boca, então. A boca. Abre. Não. Então cheira. Não. A boca. Uh. Odin, você quer? Ah, não quero. Ó a patinha. Então vai buscar. Vai buscar, nego. Esses cachorros só me dão alegria. Só alegria. Cuidado de volta. Vai buscar. Tá com medo do meu abacate? Ei, vagabundo. Não faça isso. Ô, Jay. Sabe aí. Pode ser vergonha. Ai, meu bem. Ai, que cachorro lindo. Eu sou um cachorro muito lindo. Eu sou um cachorro muito lindo, mas não quero devolver o brinquedo para jogar. Então devolve o brinquedo. Nossa. Ai, que nervoso, cara. Solta o brinquedo, Thor. Olha dentro. Fazer ele soltar o Odin. Isso, Lambid. 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 Pega aqui o brinquedinho dele. Olha. Que dente amarelo. Vamos escovar os dentes, hein? Tá, agora os dois. Devolve. Eu vou pegar. Olha só, cabeçotes. Depois de um dia inteiro de chuva. O solzinho apareceu. Deu ao ar da graça. Olha o pôr de sol. Que lindo. Vamos curtir o pôr de sol, Thor. Eu vou soltar o brinquedo para jogar para ele. Solta, Thorzinho. Ô, tá bebendo água da piscina aí, ó. Sem vergonha. Aí, ó. Vou ficar o dia inteiro aqui, ó. Eu seguro e ele puxa. Eu seguro e ele puxa. Solta. Aí, não vai soltar. Solta, Thorzinho. Aí, 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 meu dedo. Mano, acho que eu... Agora soltou. Aí, já vai correndo pegar o brinquedo. Então, vai. Pega. Que delícia. E o outro vagabundo que fica esperando ele. Ele vai trazer o brinquedo para mim. Dá o brinquedo. Não vai soltar? Solta. Solta o brinquedo, Thorzinho. Para eu jogar para você de novo. Solta, solta, solta. Quase, 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 quase. Olha. Vai pegar. Nossa, que alegria ter um cachorro. Você que não tem um cachorro. Arruma um cachorro para você. Sua vida vai ficar muito mais feliz. Aí, você não vai ter tempo de ficar cuidando da vida dos outros. Inveja. Ter inveja do seu amiguinho. Não vai precisar ter mais inveja do amiguinho. Porque aí, você tem que ter um cachorro para cuidar dele. E não vai cuidar da vida dos outros. Né, Thorzinho? Né, Odin? Olha lá o bicho tomando água da piscina. Daí, muitos veem que o Thorzinho está bebendo água da piscina e fala assim. Ai, nossa. Não pode dar água da piscina para o cachorro que faz mal. Ele vai morrer. Faz três anos que ele bebe água da piscina. Está aí, ó. Até hoje não morreu. E o Odin, há seis meses que toma água da piscina. Também não morreu. E não ficou doente. Olha lá. Então, mano. O cachorro é meu. Eu faço o que eu quiser. Se você não tem um cachorro, vai cuidar da sua vida. Ou compra um cachorro para cuidar dele do seu jeito. E não venha me encher o saco. Olha lá a alegria dele. Joga uma rosquinha lá dentro da água. Ele fica mergulhando no narizão. Ai, que lindo. Está brincando, nego? Odinho. Joga o brinquedinho na água. E vai pegar de novo. Olha lá. E agora eu vou ter que juntar a merdinha do Odinzinho, né? Tanto lugar lá você fazer cocô, Odin. E você vem cagar aqui, justamente, na calçada. Vai ser um sem-vergonha. Vamos lá. Vamos ver a experiência. Deixa o coto aqui. Olha que cocôzão. Está vendo aqui, olha. Não é cocô aqui não, olha. Nossa, que fedor. Vem aqui, Odin, olha. Olha aqui a cagada que você fez. Desceu esse aqui, né? Desceu esse cocô aqui? Desceu? Cheira aí. Cheira aí, seu cocô. Cheira. Cheira, seu sem-vergonha. Cheira, cocô. Vagabundo sem-vergonha. O bom é que o cocô dele vai servir de adubo para minhas plantinhas. Olha o tamanho que está o meu abacate. Por causa do cocô dele. Tem um outro abacate aqui, olha. Olha o tamanho que está esse abacate aqui. Cocô do Odin do Thor. Olha a manga. Quanta manga. Cocô do Odin do Thor. Só que aqui eu tenho que arrancar esses matos. Os matinhos ali. Vou jogar aqui o cocô dele. O que está precisando aqui. Olha só. Peguei você no pulo, dando uma cagada aqui. E você cagou lá em cima por quê? Cagão. Coitado. Não pode nem cagar sossegado, hein, Odin. Nossa, que fedor. Fedoreto. Olha só, galera, o tamanho do meu abacate. Um ano só. Vai ficar lindo. Grandão. Então, cabeçudos. É isso aí. Sabe o que eu queria passar para vocês? Com esse vídeo? Nada. Não tem que passar nada. Cada um faz a sua vida o que quiser. Eu faço o vídeo do jeito que eu quiser também. That was the... Odinzinho. Eu acho que o que eu estou ficando é louco. Louco. Até a próxima, seus cabeçudos. Tôrzinho. Odinzinho. Que garoto lido do pai. Que garoto lido do pai. Que garoto lido do pai. Que garoto lido, lido, lido.